Olá, eu sou a Tegna. Oh, não sou. Diz-me, o que vês na minha mente? Uma espécie de androide, sou igual a toda a gente. Achas que sou muito racional? Eu só vejo o mundo de maneira fora do normal. O número mexe com a minha fantasia, tenho uma paixão por geometria. Não vou enganar, eu gosto de controlar. É muito raro alguém entender, como poderei eu assim viver. Mas não faz mal, sou uma menina racional. O sol e as estrelas do céu, dão-me a ideia. O amor não é mais do que uma reação em cadeia. Ah, 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 ah. 5 4 3 2 1 Diz-me, o que vês na minha energia? Sou uma menina que gosta da tecnologia, música. Faz com que o danço e as andas no ecrã. Põe-lhe logo ao entanto. Com energia e eletrões, máquinas e um propulsor. Com ultrassons, transformo tudo em amor. Brilho de estrelas, peras de cor. Supernovas em expansão. O sol e as estrelas do céu, dão-me a ideia. Ah, ah, ah. O amor não é mais do que uma reação em cadeia. Ah, ah, ah. O sol e as estrelas do céu, dão-me a ideia. Ah, ah, ah. O amor não é mais do que uma reação em cadeia. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah ah, 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 ah ah. Obrigado.